E aí Olha esse sniper brother, olha esse sniper O cara tá mais perdido do que não sei o que mano E aí beleza galera, tudo bom? Tô trazendo um gameplayzinho aqui de fã pra vocês Só na diversão E obviamente né, metendo um louco aqui nos caras Deixando os caras em choque né Tipo, o que que o scout tá fazendo aqui? Empurrando A amizade também, aí ó Tudo bom? Gameplayzinha de scout né, vocês pediram pra fazer uma coisinha mais tranquila Tô jogando de fã, tá ligado? De fã não é tão sério assim O gameplay, mas... Ai, tô sem vida velho, fodeu Aí, 60, metade, dá pra... Pronto Aí, mas... Fodeu! Boa! Aí, tá tranquilão cara, tá tranquilão, tamo fazendo aqui, tamo jogando Beleza de vida, nossa, que lagzinho gostoso que tá velho Mano, vou dar a volta pra pegar aquele engenheiro, mano Olha o heavy gordaço que tá aqui, vou lá pegar ele por trás Olha aqui soldier, é você Ah, nunca pegou? Partiu Partiu churras Ai, caralho, cadê aquele gordaço que tava aqui? Ele deve ter mortado, velho Ou não, né, esses caras tem medo de matar heavy, de spy, velho Fica de boas, né mano? Fica de boas aqui, vou completar minha vida Fica de boas aqui Acaba o carro Ahhhh, tomei back step Duas Sentries, velho Partiu hein Spyro Eu adoro jogar com essa arma Velho, é muito boa Nossa, tem uma Sentra aí no canto que eu vi Nossa, mano, por que é por isso que eu falo Velho, os caras que jogam de Sword é muito retardado Mano Essa Sentra já teria caído comigo faz tempo Mano Eu ou você, Pyro Não adianta, vai vir de mauzinho pra mim Não rola, velho Não rola de mauzinho Você não pegou a minha vida, velho Ai, lindo, valeu Ai, 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 ai É, isso aí, conversando com os players Nossa, o soldado Puta, ele me viu, brother Também tem o louco, né, mano A gente mete o louco, cara, tá de Wrangler lá no fundo Mano, você não tem Soldier pra spamar Acho que vou ter que ir lá matar ele De boa na surdina, hein, velho Vou carregar essa minha vida e vou lá pra lá Eu vi uns paizão ali, hein, mano Ai, pega a vida, mano Fica queimando aqui Vou pra lá pegar ele Será que ainda vai ter Nego aqui pra me esperar? Vamos ver Não, o que que é isso? Você acha que... Eu quero vir, eu quero vir de facão pra me pegar Olha o Soldier... Ah, não morreu É assim que se faz, velho É assim, eu não sei com vocês Agora seria o momento ideal pra... A gente dar uma ruxada, né, velho Mas não é assim que se faz O que esse cara tá fazendo lá pra trás, velho Olha esses caras, mano Esse cara é muito noiado, brother Entendeu? Muito noiado, mano Mano, eu tô vendo que vai ter Pyro aqui no canto Então a gente vai ter aqui, ó Olha o Sniper, né? É o... Ah, não vai me bater com essa faca, velho Nem fudendo, velho Aí, ó, vaza Dá um coverzinho pro engenheiro O cara não vai costurar você entrar em cima, né, velho Ah, gritou, meu Deus do céu Ai, não me bateu Ai, ai, ai Tá baforando Morreu Isso aqui faz que eu sei, velho Onde que tava esse sentry, velho? Lá emba... Ah, sei lá embaixo Lá embaixo Os cara não tem pudor mesmo, né, velho Os cara não tem pudor Nossa, mano, me bateram ali que eu os vi Pronto Sode já me viu Ali tá meado já, meu rolê Partiu 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 churras Partiu churras Partiu churras Isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado desse gameplay Não deu pra fazer muita coisa Mas... Tamo junto É nóis Partiu churras 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 A CIDADE NO BRASIL